Conheça neste vídeo, funcionalidades importantes do TOTUS WMS SaaS. A colaboração é parte fundamental da vida moderna e para o sucesso da sua operação. Os smartphones e aplicativos de comunicação instantânea revolucionaram as nossas vidas. Pensando nisso, o TOTUS WMS conta com recursos de comunicação vinculados aos processos, proporcionando mais sinergia e agilidade aos usuários. Dores como e-mails perdidos, informações centralizadas, acordos verbais e falta de rastreabilidade foram endereçadas nessa solução. Com a comunicação atrelada ao processo, você poderá registrar informações, imagens, enviar mensagem para os operadores e demais usuários do WMS, bem como incluir e-mails e telefones regulares nas conversas. É possível, por exemplo, enviar mensagem via WhatsApp para o seu fornecedor sobre processos de recebimentos irregulares, de forma fácil e ágil. Ele poderá fazer suas considerações clicando no link atrelado à mensagem. E mais, toda a conversa fica registrada no processo em questão, para registro e histórico. Viu como é fácil? Elimine ruídos de comunicação e tenha mais agilidade e segurança nas interações utilizando esse importante recurso. Quer saber mais? Dá uma olhada aqui no site e confira mais detalhes sobre o nosso produto. Obrigado! Legenda Adriana Zanotto